Uma vida nova, praticamente do zero. A gente perdeu tudo, os móveis se desfizeram, os móveis de madeira, sofá, armários, roupeiros, cama. Antes da enchente, Adriana morava no bairro Fátima, em Canoas, que ficou completamente alagado. Junto com o marido e o filho, se mudou para outra casa, na mesma cidade, onde hoje vivem nove familiares, todos afetados pela tragédia. A vida está se refazendo aos poucos. Com a ajuda do Auxílio Reconstrução, no valor de 5.100 reais, ela conseguiu pagar o aluguel e comprar uma parte do que perdeu. Eu me inscrevi no site e em poucos dias eu já tive acesso a esse valor. Eu comprei uma máquina de lavar, uma cama, um roupeiro e algumas panelas. Assim como a família da Adriana, outras 100 mil famílias já receberam o Auxílio Reconstrução no Rio Grande do Sul. E com a publicação de uma nova medida provisória, mais 76 municípios tiveram a situação de emergência reconhecida pelo governo federal e agora vão poder cadastrar as famílias desalojadas ou desabrigadas para receberem o benefício. Ao todo, 444 cidades estão em situação de emergência. Segundo o governo, a meta é aprovar 240 mil famílias para o Auxílio Reconstrução. O Auxílio Reconstrução é realmente muito significativo para todas as famílias. A expectativa aí é que chegue a mais de 240 mil famílias, em torno de um milhão de pessoas, que, dentre tantas outras ações, também receberão esse benefício. Outra medida voltada para os trabalhadores atingidos pela enchente no Estado é o saque calamidade do FGTS. Segundo o último balanço da Caixa Econômica Federal, até agora já foram pagos 1 bilhão e 400 milhões de reais e o banco recebeu mais de 800 mil solicitações. O pagamento do Bolsa Família também foi antecipado para 621 mil famílias que recebem o benefício no Estado e outras 21 mil foram incorporadas ao programa. Em junho, outras 11 mil famílias serão incluídas e o pagamento, mais uma vez, será feito mais cedo, no dia 17 de junho. E para garantir que todas as famílias afetadas tenham acesso aos benefícios, 42 profissionais voluntários que chegaram do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Rio de Janeiro e do Paraná começaram neste fim de semana o processo de busca ativa aqui no Rio Grande do Sul. O trabalho dessa força-tarefa, que fica até o dia 6 de julho, é encontrar pessoas em situação de vulnerabilidade e inscrever no Cadastro Único, além de fazer a atualização cadastral e informar a população sobre os programas sociais. A gente tem situações em que as pessoas estavam em abrigo, já retornaram para casa, então, Porto Alegre é um exemplo, e a gente vai levando os entrevistadores todos para fazer o cadastramento do domicílio dessas pessoas. O Canoa, por exemplo, foi feito uma central de atendimento, então as famílias que ainda não estão no Cadastro Único ou precisam fazer uma atualização, eles vão para essa central. E tem um modelo também do teleatendimento, então tem outro município que está adotando, as pessoas ligam, já faz ali uma pré-teagem, depois é distribuído para outro número que faz o atendimento por telefone.